Quem mandou o carro de som para a fazenda? Essa é uma pergunta que muita gente deve estar se fazendo, talvez você também esteja fazendo. E aí, eu estava refletindo, né? Será que o Carelli, assim, na teoria da conspiração, né? Será que o Carelli não seria um dos responsáveis, um dos mais beneficiados, interessados pela ida do carro de som para a fazenda? Evidente que eu estou brincando, né? Mas eu até publiquei lá no X o seguinte. Maldar de pensar que foi o próprio Carelli que mandou o carro de som para salvar o conteúdo do reality? É uma possibilidade, né, galera? É uma possibilidade muito remota. Mas tem um outro ponto também que eu queria destacar com vocês, que são os valores para se conseguir um carro de som, tá? Fazendo uma rápida pesquisa, varia de R$ 700 a R$ 4.000 a diária do carro de som, dependendo do veículo e da potência desse som. Então, seja quem for, gastou em média dentro desse valor, né? E eu arrisco dizer que foi uma torcida organizada que conseguiu chegar nesse número aí. E aí, Chico Barney, brilhantemente Chico Barney, viu que essa repercussão toda, né, das informações... Jenny, cancelada! Cali, cuidado com o paiol! Raquel, campeã! Ele falou, bom, isso pode atrapalhar muito o jogo. Então, que tal mandar um segundo carro de som com essas mensagens? Pessoal, quem topa rachar o aluguel de um carro de som para passar as seguintes informações para o elenco? Jenny, o Brasil te ama! César, te shippamos com o Kali! Márcia Full, verdadeira! Chai, você é um querido! Lucas, cancelado! Simeone, campeã! Cara, eu achei isso genial! Por quê? Teria algo sem precedentes. O que é algo sem precedentes? Ninguém nunca fez, né, de mandar um carro de som com informações invertidas, informações trocadas. O que vai fazer uma confusão na cabeça deles. Eles não vão saber mais quem tá certo e quem tá errado, né? Se surgir um carro de som, pelo menos com umas 3, 4 frases dessas que o Chico Barney disse aí. Isso seria genial. Não estou incentivando fazer. Mas, Chico Barney, por favor, me diga qual é a conta que eu mando. Só pelo bem do entretenimento, né não? E você? Quem você acha que mandou o carro de som, hein? Eu queria muito saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo no espaço de comentários e, óbvio, deixa o like, se inscreva. A cobertura completa, a análise, a opinião a respeito de tudo que acontece envolvendo o carro de som que invadiu hoje a sede da Fazenda nesse dia 31 de outubro, dia das bruxas, é aqui no Bora Comentar, é aqui no nosso canal, é aqui na nossa página. Aliás, se você não tá inscrito no canal de cortes, aproveita pra fazer isso agora mesmo, se inscrevendo, ativando o sininho pra não perder nenhum lance. Tá legal? Tchau!